Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS, mais uma vez falando aqui em matemática e tabuleiro. Hoje eu vou falar sobre o Onitama. O Onitama é um joguinho simples, que eu acho que tu explica as regras e faz o setup em 5 minutos, mas com uma profundidade muito legal. É um jogo simples com uma profundidade muito bacana, que eu gosto muito de jogar. Para começar a falar do setup, a possibilidade de setup do Onitama, que você vai ver que é um número bem interessante, antes eu vou ter que falar a combinação. Quem já viu os outros dois vídeos, duetes e sagradas, já sabe do que eu estou falando mais ou menos. Então, quem não viu, vai lá, dá uma olhada, que lá eu vou explicar melhor do que eu vou explicar aqui agora. Então, olha aqui. O que é combinação? Você tem que entender isso, que combinação é quando a ordem não importa. Ou seja, a ordem dos elementos não altera o teu conjunto, o teu grupo. E o melhor exemplo que eu acho é a fila versus grupo. Por exemplo, uma fila. Se tu mudar pessoas de posição na fila, a fila é diferente. Porque existe uma ordem ali, uma fila Eduardo Guerra, Eduardo Reis, Eduardo Pomper, é diferente da fila Eduardo Pomper, Eduardo Guerra e Eduardo Reis. Já no grupo, não. Não importa a ordem que eu fale nossos três nomes, é o mesmo grupo. É um trio, né? Então, não importa quem vem primeiro. O grupo em si é o mesmo. Então, isso quer dizer que a ordem não importa. Não importa a ordem que eu digo, é o mesmo grupo. Então, por exemplo, quantos grupos diferentes de três pessoas podemos formar entre quatro pessoas? Grupos. Então, não importa quem vem primeiro. Como é que a gente faz a conta? A gente vai fazer a conta como se a gente esquecesse a primeira parte da ordem, e que é a parte superior aqui, o numerador dessa conta. Primeira opção, primeiro lugar do grupo tem quatro opções. Para o segundo vai ter três, porque a gente já usou um aqui. E para o último vai ter só dois, porque a gente já usou dois aqui. Só que o que acontece? Quando a gente faz isso aqui, usa o princípio fundamental da contagem, a gente está considerando a ordem. Que se eu mudar de ordem, é um grupo diferente. Então, eu tenho que tirar esses casos repetidos. Quantos casos repetidos eu tenho? É simplesmente o seguinte, eu teria três opções para esse, dois para esse e um para esse. Que é exatamente isso aqui, é a permutação da quantidade de elementos do conjunto. Três vezes dois vezes um, que é três fatorial. Poderia escrever como três fatorial aqui. Então, com cada grupo, aqui eu estaria contando seis vezes ele. Então, eu vou dividir por esses seis, que é três vezes dois vezes um. E aí, eu vou ter apenas quatro grupos diferentes. Faz um teste que você vai ver que você vai chegar nisso. Não entendeu direito? Volta nos outros vídeos lá que eu explico com mais calma, principalmente no do sagrado. Vamos lá, então. Onitama. Como é que funciona no Onitama, pessoal? O Onitama, quantos setups iniciais diferentes podemos ter? Então, essa é a nossa pergunta de hoje. Como é que funciona o setup do Onitama, para quem não conhece? É o seguinte, nós temos 16 cartas. O jogo é para duas pessoas. Então, nós temos 16 cartas para sortear. Só que a gente não vai usar todas, a gente vai usar só cinco. Cada jogador recebe duas cartas e uma fica no centro, ao lado do tabuleiro. Então, a gente vai ter um setup, sim. São duas cartas em frente a cada jogador e uma que fica no centro, que é que as cartas ficam rodando entre os jogadores durante o jogo. Só vai usar essas cinco. As outras 11 ficam na caixa. Por isso que você tem um setup variado bastante vezes. Então, vamos ver como é que a gente calcula esse setup aí. Vou mostrar a vocês o cálculo de duas vezes, de duas maneiras. Então, o primeiro é o seguinte, vamos começar que a gente vai dar as cartas, duas cartas para um dos jogadores primeiro. A gente baralhou lá e vai distribuir duas cartas. Então, a primeira carta dele nós temos 16 opções e a segunda nós temos 15. Só que no Onitama a carta não tem ordem. Então, tanto faz se eu botar uma carta na direita e na esquerda ou trocar ela de posição. Ainda é o mesmo conjunto de cartas iniciais. A ordem das cartas não importa. Então, isso é a combinação. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dividir por 2 fatorial para tirar a repetição desses aqui. Muito bem. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar as cartas para o outro jogador. O outro jogador vai ter 14 possibilidades, porque eu já usei duas aqui, e 13 para a segunda carta. 14 para a primeira, 13 para a segunda. Por quê? Porque eu já usei duas cartas lá, sobraram essas aqui. De novo, a mesma coisa. Esse cara aqui também, não importa a ordem das cartas. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir por 2 vezes 1. Esse x aqui está multiplicando. Isso aqui é uma fração. A gente vai multiplicar tudo. E aí, sobrou o quê? Sobrou a carta do meio. Quantas possibilidades sobraram para a carta do meio? 12. E essa aí é a conta que a gente faz. A gente multiplica aqui e divide, na verdade, por 4. E essa conta aí vai dar 131.040 possibilidades iniciais de setup para o Onitama. Bastante coisa, né? Ah, Pouper, mas e se eu fizer a conta de um jeito diferente? Não vai dar ao contrário? Se eu começar a distribuir de uma maneira diferente? Não, não vai dar, porque a conta vai ser sempre essa. Olha só. O que acontece? Vamos supor agora que a gente vai começar pela carta do meio. Então, carta do meio, quantas possibilidades eu tenho? 16. Eu vou botar ali a carta do meio e 16. Agora eu vou passar... Não, é só uma carta, não tem nada o que fazer. Vou passar para um dos jogadores. Bom, primeiro jogador eu vou ter 15 possibilidades da primeira carta e 14 para a segunda, porque eu já tinha usado uma ali. De novo, isso é combinação, porque não importa a ordem que fica as cartas na frente do jogador. É as duas cartas e ele pode jogar qualquer uma delas, né? Então, divide por dois. Aí a gente vai para o outro jogador. Vai sobrar quantas para ele? 13 vezes 12. E a gente vai dividir isso por dois pelo mesmo motivo de antes, né? Vezes aqui, dois. Repara, é a mesma conta. Em cima e embaixo aqui, a mesma conta. Só muda a posição, né? Então não muda nada. Essa é a verdade. E aí? 181. 1040. Então tá aí, pessoal. Esse aí é o setup do Oritama, certo? Deixa nos comentários aí outros jogos que vocês queiram que eu calcule por lá de setup. Algumas coisas o pessoal pede, assim. É uma matemática bem mais avançada, né? Então a gente demora mais tempo. Tem alguns que pediram e eu não fiz ainda. Tô buscando fazer aí conforme surge o tempo, certo? Valeu, pessoal. Um abraço. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.